Deus agindo de um lado e infelizmente o diabo está de outro. Márcio Barros, deixa eu conversar com você. Ele falava anteriormente de um crime aqui na capital, aqui na Grande Curitiba, e está confirmado, Márcio, é isso mesmo? Na verdade é o seguinte, Passai, a polícia ainda está investigando e existe essa possibilidade, obviamente, mas também pode ser uma morte natural ou um outro tipo de situação. O homem identificado como Marquinhos, ele mora num cômodo dessa casa aqui, e aí ele foi encontrado hoje cedo. Na verdade, os moradores aqui da região sentiram falta dele, dois, três dias sem ser visto, e aí hoje entraram lá no cômodo, ele estava morto. Isso aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Ele tem 46 anos, como eu disse, e está lá caído lá dentro. Agora a polícia científica está vindo até o local, o pessoal da delegacia do município também está fazendo os levantamentos para identificar exatamente qual foi a morte, a causa da morte deste homem, Passai. Mas aqui em São José dos Pinhais, daqui a pouco a gente volta ainda do município de São José dos Pinhais, porque aí recebemos a informação que houve uma troca de tiros. Dois assaltantes baleados, daqui a alguns minutos eu volto desse outro local com informações para você, Passai. Ok, bandido se dando mal, hein? Márcio Barros, já já com os detalhes. Márcio Barros, as informações, por favor. Muito bem, Passai, nós estamos agora no Jardim Iná, em São José dos Pinhais. Está vendo aquele carro prata ali, Passai, aquele Fox prata? Ele foi roubado hoje cedo lá em Piracuara. Não é muito longe daqui, não. Dá, sei lá, uns 10, 12 quilômetros, talvez nem isso. E aí, esse carro foi abandonado aqui nessa rua tranquila do Jardim Iná. Os moradores perceberam que esse carro estava parado por muito tempo, chamaram a polícia. Uma equipe do serviço reservado veio até aqui e ficou só monitorando, fazendo uma análise e aí pesquisou a placa. Quando eles estavam checando, eles viram dois sujeitos entrando no carro. Só que eles já tinham descoberto que esse carro tinha sido roubado. Os camaradas correram aqui, por esse matagal, entraram por aqui. Logo aqui no começo, houve um confronto. Eles estavam armados com uma pistola 380, outro com revólver calibre 38. Houve um intenso tiroteio entre polícia militar e os dois. Um deles tombou aqui já e aí o outro conseguiu correr lá pelo outro lado. No entanto, a equipe do serviço reservado já pediu apoio das policiais aqui do 17º batalhão, que chegaram em apoio, cercaram lá do outro lado do mato. Houve um outro confronto e o outro marginal também tombou morto. Um deles, inclusive, passava com uma tornozeleira que estava... Liberdade provisória. É isso mesmo, Tenente Cazão? Bem-vindo aqui ao Tribunal da Massa. Perfeito. Foi uma situação muito rápida, enquanto, como você já mesmo disse, enquanto a equipe checava a situação do carro, os elementos estavam chegando para buscá-los. E já não acatou a abordagem policial, correndo nesse mato. E no primeiro momento, a equipe já sofreu uma injusta agressão de um dos elementos, que já trocou tiro com os policiais. Esse já foi alvejado nesse toque de tiro. E pediu o apoio. As demais viaturas fizeram um cerco. Encontraram mais na profundidade da mata um segundo elemento armado com revólver, que também não se entregou para os policiais. Os dois armados? Os dois armados. Os dois armados. E um está com tornozeleira, o outro com bastante tatuagem do mundo do crime. Certo. Aquelas tatuagens que a gente já sabe. Palhaço, peixe... Palhaço, peixe, carpas, todas essas tatuagens. Tá certo, Tenente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela entrevista. Agora a polícia vai identificar quem são esses dois homens, para daí sim saber quem são eles e dar continuidade às investigações. O fato é, para a gente encerrar a passagem, que o carro foi recuperado e será agora entregado ao proprietário. Atenção então, quem tem um carro com essas características, preste atenção, foi recuperado, vai agora para a delegacia de furtos e roubos de veículos. Não adianta tentar pegar o carro agora, porque o processo é o seguinte. A polícia militar leva para a delegacia, e é na delegacia que o verdadeiro dono retira o veículo.